O que é esse vídeo de fazer até um tablet? Você vai defender aqui o rock, hein? Caimera! Mami, então vamos usar o tempo. Vamos! Você não vai ficar tipo... Coronado, esse ou esse? Vamos escolher um lado para pegar esse ou esse. Você que vai defender mesmo. Olha! Eu também vou participar, tá? Vamos, vamos. Então, tá na hora. ��� Ok. Boa lado. Tá. as fotos com os meus fotos com os meus meus e você conseguiu? deixa o like a única você faz isso depois Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.